Olá! Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse podcast que vos fala, minha gente, é o podcast que nós compartilhamos com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais, aí por trás da influência. Como eu falei pra vocês, né, eu sou a Maria, eu trabalho com influenciadores, vai fazer... Na verdade, com influenciadores faz 10 anos, eu sou assessora há 7, 8 anos, sou a fundadora da agência The Cultures. E o Jonathan, meu companheiro aí profissional, já trabalha na The Cultures há 4 anos como coordenador comercial. Então ele traz aí um outro ponto de vista também. E vamos compartilhando tudo o que a gente sabe aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo, mais um podcast. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu te agradeço aí pelo convite e pela oportunidade de compartilhar aí tudo o que é. Um pouquinho, na verdade, né? Tudo não tem como, mas um pouquinho do que a gente sabe aí com o pessoal. É isso aí. John, a gente hoje vai falar de um tema que eu gosto muito. Eu escolhi especialmente porque, inclusive, gente, vocês vão ouvir aqui histórias bombásticas sobre projetos comerciais, que é o nosso tema de hoje, né? Vão ouvir histórias que realmente tiveram... Que os assessores conseguiram ter resultados incríveis, com marcas incríveis, com influenciadores muito legais por conta dos projetos. Eu sou muito fã de projetos porque, normalmente, os projetos fazem os assessores conseguirem acessar resultados muito diferenciados. Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema. É por isso que eu escolhi esse papo pra gente hoje. É, e o interessante também, até bom avisar o pessoal, é que além do podcast, também tem uns eventos que tu faz, né? Inclusive, tem um agora perto pra acontecer, não tem? Sim, exatamente, gente. Então, hoje a gente vai falar especialmente sobre projetos comerciais, que é uma forma... É uma das estratégias que a gente usa de vendas, né? Pra que a gente consiga vender mais, fechar mais publicidade. Só que é uma estratégia um pouco mais avançada pra quem já tá aí com a mão na massa no mercado, pra quem já tá atuando e tudo mais. Então, quem quer aprender desde o começo a como atuar nos bastidores dos influenciadores, se você busca um trabalho que te dê liberdade, se você gosta do mundo dos influenciadores, no dia 22 do 5, daqui a duas semanas, eu vou fazer um mini curso gratuito chamado Bastidores da Influência. E lá eu vou ensinar como você vai atuar nos bastidores dos influenciadores. Mesmo se o pessoal não tem nenhuma experiência, nunca trabalhou com influenciadores ou nunca trabalhou com marketing, lá no curso a gente vai dar os primeiros passos pra você fazer isso. E se você já trabalha, esse podcast vai ser muito útil pra você, mas o mini curso vai ser muito útil também, tá, gente? Porque justamente eu trago muitas estratégias pra você identificar potencial no influenciador, pra você abordar as marcas, pra você encontrar o contato das marcas. Tudo isso eu vou ensinar por lá, então se você quer se inscrever, o link tá aqui na descrição deste podcast. Bora lá com a gente no dia 22. E ele é de graça, 0,800, não paga nada. 0,800, tudo de graça. É o meu melhor conteúdo gratuito, o conteúdo gratuito que eu faço que é mais completo pra justamente a pessoa sair de lá conseguindo dar os seus primeiros passos dentro do mercado e se já tá no mercado conseguindo trazer, né, a minha visão, outra visão, novas estratégias que são as minhas estratégias pra dentro do seu dia a dia de trabalho. Então, o curso, o mini curso é a quarta edição que a gente faz do Bastidores da Influência. Eu já fiz outras edições de outros eventos também. E eu tenho feedbacks surreais, assim. Até uma pessoa me mandou um direct, um direct esses tempos falando que fez a última edição e que tinha conseguido só com a edição fechar três influenciadores assessorados e fechar dois publis, se eu não me engano. Então, as pessoas realmente saem com resultados muito palpáveis, muito tangíveis. E eu indico muito que as pessoas estejam. Tem nada parecido na internet. Muito legal, bacana. E quem ainda não te conhece, né, quem ainda não te segue, né, quem tá chegando aqui, meio caindo de paraquedas aqui nesse vídeo no YouTube, tem o teu Instagram também, né, que dá pra seguir. Tem muito conteúdo legal lá todos os dias. Todos os dias. Onde compartilha muitas histórias, muito feedback dos teus alunos e, enfim, compartilha histórias e resultados pra poder as pessoas se inspirarem também, né. Tudo, tudo, exatamente. Técnicas, resultados, estratégias, dicas. Tudo que eu sei mais um pouco. Porque tem o que os outros aprenderam também, o que os alunos aprenderam também, que eu aprendo e compartilho. Então, é isso. O meu Instagram tá lá, arroba mariapetrin. Então, quem quiser acompanhar, você tá por lá. Fechado. Então, vamos voltando aqui ao nosso assunto. O nosso tema do podcast é sobre projetos comerciais. Projetos comerciais. Como fazer projetos comerciais legais, algumas dicas, algumas sugestões, algumas histórias, alguns feedbacks de projetos comerciais e como que isso pode agregar e aumentar aí no fechamento de jobs, né, de projetos. Eu fiz um teste uma vez, João. Não sei se eu já comentei isso contigo. Eu já falei em alguns podcasts, aulas, enfim. Eu fiz um teste em 2017. Foi quando a gente começou a fazer projetos comerciais. A The Coaches começou a fazer projetos comerciais pros influenciadores que a gente assessorava. Aham. E decorrente dos projetos comerciais que a gente criou em 2017, comparando com 2016, a gente fechou três vezes mais publicidade. Então, a gente teve um potencial. Vamos supor que a gente fechava 10 mil reais por mês em publicidade. No ano seguinte, a gente fechou 30 mil por mês só vindo dos projetos comerciais que a gente criou e prospectou. Então, eu tenho esse dado meu. Eu tenho dados muito mais exponenciais ainda dos alunos, né? Gente que não conseguiu fechar nenhuma publicidade e fechou projetos de 30 mil, de 40 mil. Então, saiu do zero pro 30 mil, né? A gente ainda tinha um volume grande e potencializou isso mais com os projetos. Então, eu digo que os projetos, eles têm um poder muito grande de fazer as pessoas ou saírem do zero, desestagnarem, nem sei se existe essa palavra. Talvez. Pararem de ficar estagnados. Saírem dessa inércia de prospectar um monte de marcas que não conseguia fechar e realmente ter resultados muito, muito, muito legais. Então, esse tema é bombástico, muito bom. Tu acha que a maior dificuldade dos alunos hoje é fazer o projeto ou encontrar a marca ou a resposta da marca? Eu acho que a resposta da marca é o mais difícil porque é o que depende do outro, não depende de si, né? Mas eu acho que... Sempre que um depende do outro, eu acho que é muito mais difícil, né? Ou não? Teoricamente, sim. Você tem razão. Mas eu acho que a maior dificuldade na hora dos projetos é fazer o projeto. Começar. Começar. As pessoas, elas travam. Tipo, elas pensam, tá, eu tenho que fazer. E agora o que eu faço? Mas já sei como faz, né? Mas eu tenho que ir lá botar a mão na massa. Então, a maior dificuldade eu acho que é fazer. Porque depois que tu faz, teve um trabalho pra fazer aquilo. Não é simples fazer um projeto, né? Projeto é um negócio um pouco mais... Mais trabalhoso mesmo. E daí a pessoa fala, tá, agora eu já fiz, eu vou fazer esse negócio acontecer, sabe? Mas é difícil a pessoa dar o primeiro passo. Eu percebo que as pessoas não dão o primeiro passo, elas não vão pra essa etapa. Elas acabam ficando sem fazer projetos. Por pura insegurança, sabe? Então, eu acho que vai mais daqui do que da prática. Olha só que interessante. Eu também sou uma pessoa que tem muita dificuldade de começar do zero. Você putz, e agora? Ótimo. Vou começar. Por onde que eu começo, né? E eu lembrei que vocês têm... Os teus alunos têm um curso no Facebook. Desculpa, um grupo no Facebook onde eles compartilham projetos deles, né? Sim. Então, ali é um ótimo lugar também pra pegar referências, né? Total. Então, assim, não copiar, obviamente, o projeto do coleguinha, mas pegar referências mesmo. Pra saber pra onde começar e até ter uma base de layout até, ou de texto, ou de como seguir ali a linha, né? O storytelling até chegar no preço, enfim. Exato. Então, ali também é uma ótima base de dados pra poder usar referências, né? E pedir feedbacks, e pedir dicas. Exatamente. E a gente tem aula dentro do curso, né? Sobre projetos, vários projetos que tem de inspiração, e depois tem os projetos na prática, né? Inclusive, aqui no canal, a gente tem um quadro que eu já fiz alguns vídeos, chama Projeto 3X, e tem algumas inspirações também. Então, é gratuito. Quem quiser assistir, tá aqui no canal do YouTube. Alguns projetos pra se inspirar. Certo. E é bem legal. Mas daí, vamos começar então do início, né? Vamos começar então... O que que é um projeto? Tipo, o que que tu define como um projeto? Tá. Um projeto comercial é quando você pega uma ideia de conteúdo do influenciador, algo que o influenciador já faz ou quer fazer, e você transforma isso numa apresentação de Canva. Não é nem mais de PPT, eu falo uma apresentação de Canva, porque já todo mundo sabe. Pega o layout do Canva, tá pronto lá. Não se estresse com a parte do layout, pega algo pronto e toca a ficha. Inclusive, eu vi um vídeo no TikTok que agora a Microsoft fez um... Tu não sei se chegou a ver. Que é meio como um Canva, só que com realidade, com... E que faz todo automatizado, né? Tudo. Tu bota lá, eu quero uma imagem de um café, não sei o quê, lalalalala. Ele monta. Faz o PPT todo pra mim. Muito louco, enfim. Muito legal. Então, isso também é uma dica. Usar a inteligente artificial, que tá bombando, aí todo mundo tá falando sobre, pra lealtar a sua apresentação. Coitado dos designers. Mas a gente tá, né, facilitando a nossa vida. E todo mundo vai ter que se... Se adaptar. Se adaptar e se diferenciar no mercado pra ir se mantendo. Graças a Deus, assessoria é um negócio insubstituível. Nem o chat GPT sabe o que é um assessor, sabia? Sim. Eu fiquei chocado, eu joguei. O que é que faz um assessor? Trá, tudo errado. O chat GPT respondeu. E até pra sugerir influenciadores. Às vezes a gente quer um cliente de um segmento X, eu boto lá, preciso, indique influenciadores do nicho tal. Ele não consegue. É, ele tem um pouco de dificuldade ainda no mundo dos influenciadores, porque é tudo muito novo, né? Então a gente tá nesse momento. Mas bom, faz ali uma apresentação. Então como é que funciona? O que é um projeto comercial? Projeto comercial é quando você pega uma ideia de conteúdo do influenciador, algo que ele faz, algo que ele quer fazer, transforma isso numa apresentação de Canva, monta um Canva, uma apresentação, vendendo essa ideia de conteúdo pras marcas. Então, você pode criar novos quadros com o influenciador, você pode transformar as viagens deles, as festas deles, as lives que ele faz, o tipo de Reels que ele cria, um Arrume-se Comigo, por exemplo, é um quadro no Reels de uma influenciadora ou de um influenciador que pode ser transformado num projeto comercial. Tá. Então, qualquer conteúdo pode ser um projeto comercial desde que o assessor tenha a expertise de olhar pra aquele conteúdo e transformar aquele conteúdo em algo vendável, em algo que vai chamar a atenção das marcas, em algo que a marca vai pensar quero estar aí. É bem legal, minha marca tá vinculada a isso. Tá. Então, é uma apresentação com um conteúdo do influenciador específico que ele faz. Qual que é a diferença de alguém te mandar, por exemplo, a sua marca, né? Mandar um e-mail pra mim vendendo o influenciador só, tipo, o que o influenciador faz. Ah, eu tenho um influenciador do nicho fitness, blá, 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 e vendo só o influenciador. E já com alguma coisa formatada. Tá. Ele é fit, e a gente tem essa oportunidade aqui. Tá. A diferença é que é o seguinte, muitas marcas, não existe esse dado, mas eu diria que 90% das marcas no Brasil hoje, das empresas no Brasil hoje, de produto e de serviço que pode contratar um influenciador digital, que tem, né, um business que faz sentido com o influenciador digital, não sabe fazer isso. não sabe contratar um influenciador digital. Então, pouquíssimas marcas sabem fazer uma campanha com o influenciador. E pouquíssimas marcas têm acesso a uma agência que vai saber fazer uma campanha. Então, a maioria dessas marcas tá às cegas no mercado de influencer marketing. E daí, quando você recebe um influenciador, o nome de um influenciador no direct, no e-mail, falando, ó, meu influenciador é isso, isso e isso, vamos contratar? Ele vai falar, tá, vamos, mas o que que eu vou fazer? Como que eu faço? Por onde que eu começo? A marca fica perdida quando ela não sabe contratar influenciadores. E a maioria das marcas não sabe. Até porque talvez não seja o único e-mail apresentando um influenciador que ela vai receber. Talvez não. Ela vai receber muito. Imagina, se aquela pessoa teve contato com aquela marca pra apresentar, quantos outros assessores no mercado, quantas outras agências de assessoria não entraram em contato também? Então, tem que ter algum diferencial pra chamar atenção, sabe? Eu acho assim, pela minha experiência, as marcas, elas não recebem muitos contatos de assessores vendendo, assim, tem marcas específicas. Tem marca que bomba no Instagram, marcas grandes, essas marcas grandes que bombam no Instagram que tem um monte de seguidor e comércio famosinhos das blogueiras, que todas as blogueiras fazem propaganda e tal, recebem um monte de direct de assessores, de influenciador querendo fechar público. Mas a maioria das marcas, isso é uma bolha, né? É um nicho específico ali que recebe muita abordagem. Mas agora, uma loja, a Milie 1, aqui de Santa Catarina, tu acha que ela recebe? Puta loja grande, massa, um monte de coisa legal pra comprar. Se tu tem um, sei lá, um influenciador de decoração, de reforma, será que ela recebe um monte de direct? Eu acho que não. Eu acredito que não. Tu acha que não? Eu acho que tem bem pouca gente que faz isso ainda. E pelo que eu ouço as minhas alunas me reportando, é que as marcas, elas têm algumas mais famosinhas e estão mais populares, mais viralizadas na internet que muitos influenciadores. E daí, quanto mais você se destaca melhor... Vê as pessoas fazendo também, as pessoas têm mais vontade de fazer também, né? Exato. E tem outras marcas que tipo, falam, nossa, que ideia boa, é verdade, devia contratar um influenciador, não tinha nem pensado nisso. Então, muitas marcas são assim, sabe? E a gente que tá muito imerso nesse mundo, às vezes, às vezes até me perco, eu penso assim, cara, isso é tão óbvio. E a verdade é que não é, não é ainda, não é tão óbvio assim. Mas bom, é isso, é justamente para se diferenciar. Mas não é só pra se diferenciar, muitos influenciadores que abordam ela. Aquela marca, ela tem a pos... Você vai abrir os horizontes dessa marca, essa marca vai pensar, cara, eu vou contratar um influenciador, tem um projeto aqui, tem algo pronto já pra eu contratar, algo feito já, então eu quero isso. Mas você também vai abrir os horizontes dela e pensar, então eu posso fazer isso com outros influenciadores. E se o seu influenciador não for tão legal, se o seu projeto não for tão legal, você não vai conseguir fechar mesmo assim, mesmo essa marca tendo gostado e tal, porque ela vai pensar, cara, eu vou fazer isso com outros e tem tantos outros aí, então tem que fazer um projeto legal. E também tem uma diferença de oportunidade pra projeto. Vou dar um exemplo bem claro. A influenciadora vai viajar, vai ter uma viagem lá pra Cancun. Então é muito mais fácil já pegar, já formatar toda a ideia do que ela vai entregar, o que ela vai fazer lá, quais são as entregas dela já entregar pra marca do que dizer ela vai pra Cancun e a marca tem que pensar em todo o projeto. Sim. Eu vou ser um pouco mais claro e mais objetivo. A gente recebeu uma oportunidade, uma influenciadora que ela tá grávida e ela quer divulgar a gravidez dela, quer fazer a revelação da gravidez dela. E ela mandou um e-mail pra gente falando, ó, minha influenciadora tá grávida e ela vai revelar e se você tiver alguma marca aí que queira encaixar, ela tá disponível, né, pra isso, comercialmente. Só que era muito mais fácil ela já ter vindo assim, olha, ela vai fazer um Reels, vai fazer um vídeo no YouTube. porque eu cheguei muito a fazer só pegar, pegar aquilo que já tá pronto e conseguir encaixar com alguma marca. Agora eu tenho que, daí agora eu ter que, a oportunidade tá ali, ela fazer a revelação do, da gravidez dela. Então é isso que eu falo, é diferente ter a oportunidade e o teu projeto. Se ela já viesse com a oportunidade e o projeto pronto, seria muito mais fácil. Boa. Então eu acho que é uma, uma coisa se pensar também, sabe, pra não ter que a gente ainda ter que pensar na, onde encaixar, sabe. Exatamente, é exatamente isso. Porque, o que que o Jonathan tá explicando, né gente, é que a gente na The Coach, a gente atende as marcas também, a gente cria planejamento estratégico de influencer marketing, tem várias marcas que são nossos clientes. Então quando a gente recebe uma oportunidade de revelar uma gravidez, a gente sabe que bomba, dá super engajamento e tal, a gente quer agarrar pra trazer pra algum cliente que a gente tem relacionamento aqui interno. Só que se a gente tiver que criar esse projeto pra vender, oferecer e mostrar essa oportunidade pra marca, a gente vai passar um puta trabalhão que talvez pra gente não vale a pena. Então a gente vai deixar de lado. E daí essa assessora perdeu a chance de fechar publi. Porque ela não trouxe isso pronto. Perfeito. E deixa eu te trazer mais um insight aqui que me veio agora que a gente tá falando sobre isso. Várias vezes os alunos postam na nossa comunidade lá do Facebook os projetos. Quando eu olho o projeto e penso assim, cara, que marca que eu posso encaixar? Eu, direto, quando eu recebo o projeto de aluno pra avaliar ali no grupo, eu penso, eu quero vender pra algum cliente nosso. Qual cliente nosso que dá? Quando eu penso isso, eu penso, o projeto tá bom. O projeto tá legal. Sabe? Às vezes não tem marcas que a gente possa encaixar e tal, no nosso caso. Às vezes tem, daí a gente pode... Então, tenta pensar, daí a minha dica é, né, quando a pessoa tá fazendo, a assessora tá fazendo, tenta pensar, cara, se fosse a sua marca, se tu tivesse um cliente, se fosse a tua marca de roupa, a tua marca de bijuteria, tu ia querer fazer? Eu ia. Então tá legal. Sabe? Eu com certeza compraria. Então tá legal. E daí, quando eu olho o projeto dos meus alunos e penso, eu quero colocar pra um cliente meu, eu sei que aquele projeto tá muito bom. Teve uma aluna minha que, que, que o, ela postou o projeto e era a, a influenciadora dela, gente, ia fazer uma viagem de carro pela Itália, depois Suíça, e ela botou as fotos dos lugares que ela ia passar. e eu vi, né, todo o projeto, eu pensei, cara, se eu tivesse uma, uma marca de moda, que eu tivesse com uma coleção, assim, de inverno pra mandar e tal, lá é começo de verão, mas as paisagens são estonteantes. Mano, eu vou mandar uns looks pra essa menina, ela vai fazer umas fotos surreais nesses lugares e eu vou pagar o Publi só, não vou pagar toda a produção de uma campanha na Europa. Eu com certeza, se eu tivesse uma marca de roupa de cliente nossa, alguma coisa que a gente não tem, eu ia ter fechado essa menina. Eu ia conseguir encaixar. O perfil dela era super legal, mas mais do que isso, o conteúdo que ela ia gerar nesse lugar era indescritível, assim. Primeiro que eu pensei, quero esse roteiro, vou fazer, vou pegar o roteiro da viagem dela e vou levar pra mim pra onde eu vou fazer. Dois, eu quero foto nesse lugar, sabe, é lindo. Então você tem que pensar como você vai impactar esse cliente nesse lugar, né, então tem muitos projetos de alunos meus, assim, teve um projeto de dia das mães também que a aluna postou que ela faz Arrume-se Comigo com a mãe e elas duas, são corpos diferentes, uma mulher bem mais velha com uma menina bem mais nova. Estilos diferentes, talvez. Estilos diferentes. E daí elas colocam, às vezes, até a mesma peça pra dois estilos diferentes. A mesma calça jeans pras duas, sabe como montar? E eu vi, e o engajamento dela era ótimo, e eu vi, cara, que oportunidade legal pra dia das mães. Tá, então vamos lá. A pergunta é de um milhão de reais. O que que um projeto precisa ter pra chamar a atenção do cliente? Qual que é o diferencial dele? Por que que uns chamam mais atenção e outros menos? Conteúdo. Não tem, não tem, não é uma resposta o que que é... Tanto que eu tô destacando, né? Destaquei duas coisas de dois projetos agora pontuais que alunas postaram lá na comunidade. Um, o conteúdo com a mãe se arrumando, mostrando looks diferentes. É o conteúdo, sabe? O conteúdo que ela fazia, eu pensei, cara, que conteúdo legal. E depois o conteúdo que ela vai gerar lá na viagem dela na Itália, na Suíça, e nananã. Então, se o conteúdo for legal, e daí tem um ponto que é importante que é, se você conseguir mostrar naquela apresentação que o conteúdo vai ser legal, entendeu? Porque, cara, poderia ser incrível essa viagem na Itália. Se não tivessem aquelas fotos pra eu ver que vai ser incrível, eu não ia ter achado tão legal. Porque eu vi as paisagens. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem pra fazer uma campanha, se tu tem uma oportunidade de fazer fotos pra marca e tal, tem que ter as fotos do lugar. Se vai pra um hotel super legal, se vai alugar uma casa no Airbnb super legal, que é um cenário massa pra foto, pra vídeo e tal, mostra esses lugares. Por exemplo, eu não saberia como seria esse vídeo da mãe com a filha se arrumando se não tivesse os vídeos lá. que eu cliquei na apresentação, rodou, que vídeo massa. E eu também não falaria que o engajamento é bom se eu não tivesse botado o print do engajamento do lado e falado, ó, ela tem tantas visualizações, ela tem... explicado pra mim. Então, tem que ter o conteúdo bom e tem que mostrar bem isso na apresentação. Tem um ótimo exemplo que já deu pra gente aqui que é sobre aquele projeto das joias que tu pegou as influenciadoras, né, e tu pensa... Explica, eu acho que é melhor tu explicar, tu consegue explicar muito melhor. Isso foi até... Nem foi um projeto comercial, mas olha que interessante, né, é bem esse tipo de coisa. Foi pra Morana, Morana, que é uma rede de lojas de bijuteria, eles entraram em contato com uma influenciadora que a gente assessorava pra fazer uma campanha. E era uma campanha de dia das mães, uma campanha grande, assim, que ia pra rua, tudo. E daí eu falei, fechamos essa menina e depois eu mandei o nosso casting de influenciadoras, nosso time de influenciadoras assessorados. Só que ao invés de eu mandar todas as influenciadoras, eu tirei todos os slides de meninos que não faziam sentido pra eles, eu tirei todas as meninas que não usavam biju, tinha várias que não usam, não usam nada de acessório, tirei todas e deixei só as influenciadoras que faziam sentido pra marca e que usavam bijuteria. E troquei as fotos delas do casting, então peguei fotos delas com bijuterias. Então ao invés de a gente fechar uma influenciadora que a gente já tinha fechado, a gente fechou três. Todas as campanhas do ano foram influenciadoras nossas. E o que a diretora de marketing falou pra mim no set de gravação? Ela falou assim, Mari, eu escolhi as tuas meninas porque eu olhei aquelas fotos e eu pensei, eu quero essas fotos da minha campanha. Então qual o poder da imagem, né? Poder de mostrar. E olha que coisa pequena que eu fiz. Fui tão rápido, eu devo ter demorado 10, 15 minutos pra fazer. Tira, já sei. É ter a visão comercial, entender a marca, tentar se colocar esse influenciador como tu conhece. Ela não tem como olhar pro influenciador e pensar, quero pra minha campanha. Tu olha e vê que ele é a cara da campanha porque tu conhece ele. Como em, é um desafio mesmo, mas como em poucas palavras, com imagens, porque é um slide de PowerPoint, tu vai conseguir passar essa mensagem. E, na verdade, não tem muito segredo. É escolhendo uma boa foto, né, que faça sentido ali, principalmente quando a gente tá falando de campanhas fotográficas e tal, e explicando as coisas pro cliente. Porque às vezes, por exemplo, eu recebo alguns projetos de alunas minhas pra eu avaliar. Tem ali um slide que eu não entendo. Eu falo, qual que é o objetivo desse slide? Pra aquela assessora fez sentido, porque ela entende, ela conhece o conteúdo da influenciadora. Então, ela botou um monte de imagem ali que ela sabe que tem uma relação com alguma coisa do conteúdo dela, mas eu não sei. E eu olho e não entendo. Então, às vezes, é legal mostrar pra alguém. Mostra pra sua mãe, mostra pra um namorado, pra uma namorada. Tu entendeu esse slide aqui? Tu entendeu essa apresentação? Achou legal? Pra uma pessoa completamente desconhecida, que não entende nada, que não é da área. Passa. Ó, é uma dica bem legal. Nunca tinha dado essa dica. Mostra. Mostra a apresentação, porque daí ela vai estar mais vendável, provavelmente. Porque vai ter transmitido e passado a mensagem que tu quer. certo. E o que que não é um projeto? Porque a gente tá falando muito aqui sobre projetos, né? Boa. Enfim, agora, o que que não é um projeto? Algumas pessoas acham que quando elas mandam uma proposta personalizada... Por exemplo, o que eu acabei de explicar de Morana, que eu personalizei, isso não é um projeto comercial. Isso é uma proposta personalizada. A gente só tava vendo, a gente só tava usando isso como exemplo de o quanto personalizar e você fazer algo dedicado ao cliente faz a ficha cair e faz o cliente se interessar, né? Mas isso não é um projeto comercial. Isso é simplesmente uma personalização do nosso casting, do Media Kit e tudo mais pra aquele determinado conteúdo. Quando você recebe um orçamento e cria, né, uma... Ideias de conteúdo, ideias de reels, já sugere um roteiro de um reels, um roteiro de um vídeo, manda links, né, de outros vídeos que podem encaixar naquela pública que ele tá recebendo do orçamento. Isso é uma proposta personalizada. Isso é você se dedicar a uma proposta que você tá recebendo pra tentar convencer a marca de escolher o seu influenciador e não os outros, né? Olha só que interessante. Mas não é um projeto comercial. Então, o projeto comercial, ele é concebido quando existe uma apresentação sobre ele, quando existe um conteúdo específico do influenciador que tá sendo vendido ali dentro de uma apresentação e tudo mais. Essa é a diferença de proposta personalizada pra um projeto comercial. Tá. E daí a gente pode dar alguns exemplos de alunos, né, que fizeram projetos legais e tudo mais. Eu já dei vários aqui, mas agora sendo um pouco mais específica, a Bruna, a Bruna é uma aluna que me orgulha muito também. A Bruna, ela assessora a irmã, que é a Flávia, que é uma nano influenciadora. Ela tem, hoje, 2.500 seguidores. Quando a Bruna começou, a Flávia tinha 1.500 seguidores. Então, elas são super pequenas, né, normalmente um nano influenciador tem menos de 10 mil, ela tem menos que 5 mil seguidores, né. Mas, bom, a Bruna fez um projeto comercial, a Flávia cria conteúdo de culinária, de gastronomia, dicas de alimentação e tudo mais. Muito bom, inclusive. Muito legal o conteúdo dela. Muito legal o conteúdo dela. E daí, a Bruna, o que ela fez? Ela criou um projeto sobre essas receitas e desse conteúdo específico que ela cria de culinária, fez o projeto e ela conseguiu fechar 5 marcas diferentes pra esse projeto comercial de culinária. Olha só que interessante. A Bruna Acessório, uma influenciadora de 2.500 seguidores. E ela fechou 5 marcas diferentes pra um projeto comercial. Inclusive, ela postou e comemorando, falando, gente, o projeto que eu postei aqui, porque ela tinha postado o projeto também, eu consegui fechar com 5 marcas diferentes. Tudo que a Maria fala sobre o poder do projeto comercial é verdade, acontece. Eu sinto muita diferença quando eu vendo um projeto pras marcas porque elas já veem aquele documento pronto, aquela ideia e elas querem estar naquele projeto, sabe? Então, mesmo sendo uma influenciadora pequena que deve ter menos seguidores do que muitas das marcas que ela vai divulgar, com certeza ela tem menos seguidores do que muitas das marcas que ela vai divulgar, ela conquistou essa publicidade, ela conseguiu essa publicidade pela qualidade do conteúdo dela. Isso quer dizer. Ela conseguiu a publicidade pela qualidade do projeto, pela forma de abordar. Ela só conseguiu porque essa menina já tem um histórico bem grande de conteúdo e foi desse conteúdo que ela gostou para a marca e a marca viu e falou, cara, eu também quero que a minha marca tenha um conteúdo igual a esse. Então, se a menina não tivesse um conteúdo bacana para apresentar, ela não ia conseguir ficar. Impossível. Impossível. É o que a gente está falando. Olha só que interessante. Tu perguntou qual é o diferencial, como que tu vai chamar atenção no projeto. É com o conteúdo. Não precisa, às vezes vai ser com o número, tudo bem? O número é estrondoso, números... Tudo bem, é um diferencial também. Só que a maioria das vezes, até quando os números são estrondosos, se o conteúdo não for legal, talvez a marca compre porque ela quer alcance, mas ela vai ficar meio assim, putz, mas o conteúdo é meia boca, mesmo tendo milhões de views, sabe? A gente está com uma... Tem um de nossos clientes aqui que é a Shopee e a gente estava ali na seleção de escolher os influenciadores para serem os embaixadores, para serem os embaixadores da campanha. E tem um menino que ele queria um conteúdo de edição, muito legal. Tipo, ele ficou todo muito louco de edição, uma coisa bem louca. Ele não tem muitos seguidores, não tem números estrondosos, só que a marca gostou muito deles. Então, assim, de, sei lá, de dez que a gente sugeriu muito legais, aquele ali, mesmo tendo números menores do que os outros, foi que eles deram prioridade em querer fechar. Pelo conteúdo deles, pelo diferencial do conteúdo dele, né? Exatamente. E olha só como o conteúdo faz toda a diferença, né? Faz diferença para fazer projeto, faz diferença para o cliente querer contratar e faz diferença para o bolso da gente também. Para o bolso do influenciador e para o bolso do assessor. O influenciador que cria um baita conteúdo, ele pode cobrar muito mais pelo publi dele. Ele pode ter cinco mil, dez mil, quinze mil seguidores. Se ele tiver um bom conteúdo, ele pode cobrar muito dinheiro pelo publi deles. Tem um case que hoje as meninas estão com bastante seguidor até, que são a, que é a Two Lost Kids. Lembra delas? A Two Lost Kids, quando a gente conheceu elas, elas deviam ter uns vinte mil seguidores e elas cobravam muito pelo publi delas. E elas fechavam com marcas adidas. Todas as grandes marcas elas fechavam por um preço carésimo, carésimo, né? Por muito dinheiro, mas que era um preço que valia pelo conteúdo delas. Mesmo elas tendo vinte mil seguidores. Então, é isso. É sobre conteúdo, né? O mundo dos influenciadores é sobre conteúdo. Você tem mais alguns exemplos de alunos que foram bem? Tem projetos aí que deram certo, que deram resultado? Super. O Isaac, por exemplo, fez um projeto de receitas de Natal pra uma influenciadora dele. Então, eram receitas natalinas. Ela já ia fazer essas receitas. Ela já gosta de fazer essas receitas quando tá perto do Natal. Ela ia fazer, tipo, cinco, seis receitas, uma por Reels, algumas semanas antes ali de começar o Natal. Então, ela já ia fazer isso. Ele pegou, transformou em uma apresentação e vendeu pra Polishop. Então, todos os utensílios domésticos, panelas e tal, que ela usou na série de Reels, ele conseguiu vender pra Polishop. Então, ele conseguiu acessar uma grande marca, né? Então, dá pra acessar as pequenas e as grandes marcas também. Qual a rede social hoje que tu acha que é mais fácil de vender projeto? Instagram, TikTok ou YouTube? Instagram. Vender qualquer coisa no Instagram hoje ainda é mais fácil. Reels ou Stories? Reels. Por quê? Reels hoje é mais fácil de vender projeto. De vender, é mais fácil Stories. De vender projeto é mais fácil no Reels. Porque é mais palpável, fica fixo, a marca pode postar no Instagram dela também, reverbera por mais tempo, tem todo um storytelling, uma edição, uma criação mais trabalhosa ali pra ser feita. Então, chama mais a atenção da marca. Uma sequência de Stories, é difícil de você fazer a marca entender o valor, porque ela vai sumir 24 horas, mas só vai alcançar aquela quantidade limitada de pessoas que estão ali nos Stories. porque o Reels tem uma chance de viralizar, então é mais difícil de vender Stories porque é mais difícil de mostrar o valor que o Stories tem, apesar de ele ter muito valor. Mas o Reels é a ferramenta mais fácil de vender. E o Reels também muitas vezes é editado, então fica com uma qualidade melhor. O Stories é mais orgânico ali do dia a dia. E funciona. E dá resultado, mas a marca vê menos valor, porque ela pensa mas é só uns videozinhos. Os Reels hoje em dia não, antigamente, cara, isso é muito louco. Os primeiros publis que eu fiz eram publis assim, publis samambaia que a gente fala. Fotinho assim com o produto do lado. Todos, 100% dos publis que a gente fazia, porque era a única coisa que tinha, foto assim. E a gente fazia, cara, olha que louco, a gente fazia publi no Snapchat e a gente botava o arroba da marca no Instagram. Tipo, era a única forma de a gente fazer publi no Snapchat era falando, ó, gente, o arroba do Instagram é esse aqui. Escrevia, tinha que acreditar que os seguidores iam. para ter print ou ler, memorizar e ir lá digitar no Instagram para começar a seguir a marca. Olha só o quanto era menos impactante, menos resultado, menos tangível, né, o resultado do influenciador. Era só uma fotinho assim ou no Snapchat com um arroba. Nem era um arroba clicável, não levava para nada, sabe? Não tinha nada, não tinha que fizesse. E hoje a gente tem todas essas opções, né, de conteúdos. Mudou tudo. Muito legal. E é muito louco isso que tu falou do produtinho, porque a gente quando vai fazer alguma busca de influenciadores, né, para as nossas marcas, a gente sempre olha o feed e consegue ver lá pelo computador o número de lives, o número de comentários. É assim, estrondosa a diferença da interação que as pessoas têm quando é só uma foto com um produtinho na mão e quando é um Reels. Então, é uma publicidade igual. Publicidade, ambos são em publicidade, só que de maneiras diferentes. Então, é... Estrondosa a diferença de como as pessoas interagem muito mais com Reels, com coisas muito mais criativas do que só com a fotinho ali na mão, né? Não, eu vejo uns publis hoje em dia que a gente fica chocado, né? Por isso, cara, é uma produtora. É uma produtora de vídeo que fez isso. É impossível, cara. Os influenciadores estão destruindo, eles estão muito bem, é muito legal, sabe? Porra, é muito massa. E que ganha um mercado, né? É. O mercado ganha muito com isso. Porque abre pra concorrência pro outro fazer melhor ainda, então, quem ganha... Exatamente. Quem ganha suas marcas é o mercado. É muito show. E tem mais um projeto que foi um sucesso lá na comunidade dos alunos, que é um projeto da Rose. A Rose postou um projeto super legal que ela fez pro influenciador dela pra americanas, especificamente pra americanas na Black Friday. E ela conseguiu vender esse projeto, criou um projeto super legal, fez o layout lá no Canva, e ela também tinha zero experiência. Ela falou, Maria, como eu vou fazer um projeto... Como eu vou layoutar um projeto e tal? Calma. Vai demorar um pouco mais no início. Depois você vai pegando a manha, você vai pegando layouts prontos, vai vendo, né, o que funciona mais pro influenciador, pra marca e tal, e vai dar certo. Fez um projeto lindo, fez um projeto super legal, vendeu pra americanas. Se eu me engano, ela vendeu por mais de 30 mil reais esse projeto. E... Ela ainda conseguiu renovar com americanas por mais uns 3 ou 6 meses. Então, ela ficou um tempão ali com americanas, porque ela abriu essa porta... Americanas nunca tinha orçado um influenciador, Americanas nunca tinha fechado nada com esse influenciador. Ela que abriu essa porta e Americanas continuou. Olha só que interessante, né? E ela conseguiu abrir a porta e chamar a atenção de uma grande marca na Black Friday, que eles estavam cheios de ações, cheios de dinheiro também, mas cheios de ações, e ainda conseguiu fidelizar por meses essa marca. E até que no relacionamento com a marca, porque se for uma agência que tem vários influenciadores, pra abrir as portas pra indicar outros influenciadores também, porque eles já sabem a qualidade do teu atendimento, a qualidade do conteúdo dos influenciadores que tu assessora. Então, acaba abrindo as portas pra outras oportunidades também, não só com aquele influenciador, com outros também, né? Sem dúvida, e pra vender influenciadores de outros parceiros, de outros colegas assessores. Então, agora eu tenho um bom relacionamento com a Americanas. Tem algum projeto legal de algum outro colega do curso que é pra Americanas? Cara, passa pra Rose, vê se a Rose não vai conseguir vender. Divide comissão. Talvez a Rose, com relacionamento com tudo que ela já criou lá com o Americanas, ela vai conseguir... Talvez não, com certeza ela vai conseguir vender com muito mais facilidade o projeto do que um outro assessor, né? Tá, uma dúvida, vamos lá. Por exemplo, o exemplo dela, tá? Ela fez um projeto pra Americanas. Esses concorrentes da Americanas, tipo, sei lá, Mercado Livre, tá? Magazine Luiza. Enfim. Ela fez lá, voltado pra Americanas. Ela pode pegar o mesmo projeto e só mudar logo, mudar as cores e mandar pro Mercado Livre e mandar pros concorrentes ou ela tem que fazer um projeto do zero pra outra marca. Mas é do mesmo segmento, tudo igual. Só muda a marca, né? São concorrentes. O que que ela faz? Começa do zero ou só modifica? Ela deve modificar. Ela deve, deve, deve. Porque ela gastou um tempão pra fazer um projeto super legal. Ela vai dar um tiro só, sabe? Ela vai fazer uma só tentativa? Não, tenta com vários. Muda logo, personaliza ali pra ficar bonitinho e manda pra todo mundo que ela tem contato, todo mundo que ela acha que tem a ver, né? E que faz sentido. A primeira que fechar, fechou, a vida que segue. E se der pra fazer com várias marcas, né? Lógico, se der... As concorrentes tem que evitar, tem que tentar administrar, separar ali, né? Pelo menos um tempo da publicidade da outra. Mas se der pra fazer várias marcas no projeto, faz várias marcas no projeto. Ótimo. Outra pergunta. A gente falou ali um pouquinho antes sobre aquele que tu pegou da Morana, né? Aquilo ali, no caso, é um Media Kit, que não é um projeto. Isso. Então, só pra deixar bem explicado, o que que é a diferença do Media Kit e de um projeto comercial? Só pra deixar isso bem, que fiquei com essa dúvida, assim. Legal. O projeto comercial, ele é... Ele está vendendo especificamente um tipo de conteúdo do influenciador. Tá. O Media Kit está vendendo o influenciador por completo. O Media Kit está vendendo o canal dele do YouTube, se tiver, o TikTok, o Instagram, os stories, apresentando o influenciador, falando dos... Às vezes, dois ou três, quatro... Então, sem nada muito específico. Exato. É uma apresentação geral dele pra que, no todo, aquela marca possa conhecer. Tá. Agora o Media Kit, ou agora o projeto comercial, o projeto comercial, ele vai vender especificamente, ele vai apresentar o influenciador, tem que ter partes do Media Kit no projeto comercial, mas ele vai vender e focar e direcionar todo o conteúdo do projeto muito mais pra aquele conteúdo específico. Por exemplo, se for um conteúdo de... Um quadro nos stories, segunda-feira sem carne, tô vendendo pra Fazenda Futuro, tô vendendo pra Linha Verde lá da Seara, que agora eu esqueci qual que é. Então, eu vou fazer um quadro, eu vou apresentar a minha influenciadora, vou falar dela no geral, mas depois todos os outros slides vão ser falando especificamente dos stories dela, do quadro dela da segunda-feira sem carne, das interações que ela tem com esse quadro, de que tipo de conteúdo que ela gera nesse quadro da segunda-feira sem carne. Então, todo o restante da apresentação vai ser focado pro quadro segunda-feira sem carne nos stories dela. No Media Kit não vai ser assim, vai ser ela como um todo. Apresentando o influenciador de conteúdo dele. Exatamente. E qual é o formato pra fazer um projeto comercial? Por onde que deve começar e não deve terminar? Tá. Qual é o storytelling ali que tem que criar pra ser algo bacana e algo que consiga convencer a marca a fechar a publicidade, fechar o projeto? Legal. Ó, qual que é o formato de projeto que eu indico, né? Eu indico, tem que ter uma capa, tem que ter a apresentação do influenciador no começo. Tá, a capa, o que seria na capa? O que coloca na capa? A capa depende do projeto, uma capa personalizada pro projeto. A ideia é que a maioria dos influenciadores tem a foto do influenciador na capa. Às vezes tem alguns influenciadores que não usam muito rosto, né? Às vezes uma página de meme, um perfil de Instagram, de notícia. Não tem a cara do influenciador, tudo bem, não precisa usar a cara do influenciador. Mas a maioria dos influenciadores tem o seu rosto como a sua visibilidade, né? É a sua marca registrada. Então, carinha do influenciador, agora o nome do projeto na capa. Na capa tem que ter o nome do projeto. O projeto vai ser Segunda Sem Carne, o projeto vai ser Cozinhando com a Ju, sei lá, que era o caso do... Acho que Cozinhando com a Ju era o caso do Isaac que a gente falou aqui. Então, a foto da Ju, a capa Cozinhando com a Ju, tema natalino, já que era um projeto. Daí depois apresenta a Ju, a influenciadora. Quem é essa influenciadora? De onde ela veio? Quem ela é? O que ela faz? Números da Ju. Números do Instagram, do TikTok, mas no projeto comercial eu indico que tenha só números das redes sociais que estão envolvidas no projeto. Então, por exemplo, no caso da Ju, era só o Instagram e o TikTok. Vamos supor que as receitas também eram repostadas do TikTok. Então, tem que ter TikTok e Instagram. Se ela tem canal do YouTube, se não vai ter nada do projeto no YouTube, não vou botar o YouTube nisso. Até porque eu vou ficar mostrando uma coisa que não vou vender e às vezes dou até um tiro no meu próprio pé e a pessoa vê o YouTube e quer fazer uma outra coisa no YouTube, não sei lá o que confunde a pessoa, enche muita linguiça. Então, apresento, boto os números das redes do Instagram, do TikTok, que são as redes que vão ser vinculadas o Cozinhando com a Ju. E daí, depois, eu venho apresentando o que vai ser o projeto. Daí, depois disso, tem que ter, né, apresento o que vai ser o projeto, como que vai ser, qual que vai ser, qual que é a ideia. Vem os conteúdos relacionados a esse projeto. Então, tem outros vídeos da Ju cozinhando? Bota como são os vídeos da Ju cozinhando. Tem outros publis da Ju fazendo na cozinha? Então, bota lá também. Tem que ter o conteúdo, tem que ter alguma coisa visual de como que a marca vai se ver, né? Onde que a marca pode ser encaixada? A marca precisa se ver em algum lugar. Essa é a parte mais importante. Precisa estar claro isso, sabe? E se os números forem legais, também é legal ter o vídeo ali do ladinho para a marca da Play assistir e também o print dos analytics do lado, né? Uma leiturinha desses gráficos. Que número que tem que colocar? Se for dos Reels, por exemplo, que é o exemplo da Ju, é legal ter a... o primeiro... a primeira quebra da página ali dos Reels que tem likes, comentários, compartilhamentos, salvamentos, número de alcance. Só isso tá bom também não... A ideia é que não fique super carregado, sabe? Daí no final, no projeto comercial tem que ter modelo de conteúdo, assim. Se a pessoa ainda nunca fez um conteúdo sobre isso... Por exemplo, ela nunca... Essa outra influenciadora que a gente deu o exemplo vai fazer a viagem da Itália. Ela nunca foi pra Itália, mas ela pegou fotos da Itália e botou ali. Fotos que ela vai se inspirar de outras pessoas na Itália que ela pode fazer parecida aquela foto. Ela botou ali. Acho que uma ótima dica é menos texto e mais imagem, né? Só que daí... Tanto vídeo quanto imagem. Total. Tem que ter imagem, a pessoa tem que conseguir se entender ali, né? A marca precisa conseguir se entender. Só que às vezes as pessoas botam só imagem e não explicam. Tá, beleza. Tem aqui um monte de fotos da Toscana na Itália, mas... Ah, não. Ela vai pra Toscana tal dia, vai fazer tal coisa, a intenção é fazer foto. Então, explica. Textos bem curtinhos, mas explicar. E é isso. Depois, se tiver feedbacks de marcas que já trabalharam, é super legal ter resultado que esse influenciador já deu pra marcas que tenha relação com o projeto. Então, às vezes, a Ju já fez um publi pra alguma marca no Reels que deu um super feedback. Nossa, estourou de seguidores, estourou de vender. Bota lá, deu um feedback. É bem legal isso. Coloca valores na apresentação ou não? E daí, no final, a gente coloca cotas. Eu sempre indico que tenham cotas no projeto comercial. Então, a cota 1 é a cota... Por exemplo, a cota ouro, que é a cota mais premium de todas, vai ser... Da Ju. Vai ser um patrocínio master nos seis episódios do Cozinhando com a Ju. Todos os episódios vai aparecer as panelas da Polishop. Vamos supor, né, que é isso. Ela vai divulgar em três momentos do Reels diferenciais das panelas em todos os Reels. Vai deixar essa cota ouro. A cota prata é uma cota menorzinha. Ah, é patrocínio em três episódios do Cozinhando com a Ju. A cota bronze é o patrocínio em um episódio do Cozinhando com a Ju. Tá, mas coloca só as entregas ou coloca o valor também? Daí era isso que eu ia chegar. Daí tu coloca só as entregas. Isso. Não coloca valores. Então, a ideia é não colocar valores porque às vezes assusta a marca e você perde a chance de... E abre também a oportunidade de abrir novas conversas, né? Exatamente. Porque a marca vai tipo, tá aí o valor. Tá, gostei. Amei o projeto, mas não tenho valor. Então, primeiro que já não espanta de começo. Exato. E abre a possibilidade da marca entrar em contato contigo e dizer que gostou e perguntar os valores, então... Exatamente. Pra abrir discussões. Eu ia te dizer exatamente isso. Agora, tem vezes que o valor ajuda quando o imponsoador é bem pequeno. Às vezes, ou o valor dele tá bem no comecinho e tal. Que às vezes, algumas alunas falam Ah, Maria, eu botei valores porque os nossos valores são ótimos. Eu abro e falo e falo, meu Deus, tá de graça? Então, realmente vale a pena, sabe? Só que a maioria das vezes o assessor, quando tá começando, ele não tem noção se aquilo é barato ou caro. Né? Então, às vezes... Porque, por exemplo, se a gente olha, eu e tu, a gente é do mercado. A gente olha ali, pô, três reels e um combo de stories, mil reais? Porra, muito barato. Mas quem não é do mercado, pensa, mil reais? Meu Deus, mil reais é muito dinheiro. É que a gente sabe que isso não é pro mercado. Então, quem não tem experiência não sabe o que é caro, o que é barato. Então, não coloca, né? Deixa realmente o cliente entrar em contato pra você ter essa troca com ele e abrir esse looping de conversa que é tão importante. Ótimo. Agora, pra gente fechar com chave de ouro e pras pessoas e entenderem as oportunidades... Às vezes, a pessoa tem um milhão... O influenciador possibilita um milhão de possibilidades, só que o assessor não consegue enxergar aquela possibilidade pra fazer um projeto. Quais são as possibilidades de fazer projetos? Tá. Sabe? Legal. A gente tem. Pra as pessoas... Eles têm milhares, na verdade, né? Infinitas. Exato, infinitas. Mas é bem legal isso, porque existe realmente uma coisa que você pode se basear. Então, primeiro de tudo, datas comemorativas. Datas comemorativas são uma oportunidade enorme pra você fazer projeto. Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então, você pega um conteúdo do seu influenciador e adapta pra essa data comemorativa. Tá. Inclusive, uma dica, no próprio Google existe um calendário comercial com as datas comemorativas que tem, principalmente aqui no Brasil, né? E são várias datas. Tem as principais, que é Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa. Tem umas outras datas que às vezes a gente nem lembra, mas as marcas usam. Tipo, Dia do Beijo. Dia do Solteiro, Dia do Avó. Dia do Avó. E que dá pra fazer muitos projetos também pra essas datas especiais. E dá pra encaixar com algumas marcas. Então, é uma dica essa. Baixe esse calendário que já tem pronto na internet e só pega e vai encaixando o influenciador ali dentro de cada data dessa, né? Então, é isso. Datas comemorativas, você pode focar. Eu também gosto de olhar grandes eventos. Tipo, ah, se faz sentido pro influenciador? CXXP... Feiras. Então, a Feira Geek, CXXP, Beauty Fair, a Arnold, que é fitness. Então, grandes feiras no Brasil tem muito investimento de marca. Grandes eventos como Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, festivais, né? Pra ir fazer look, pra montar peça, pra usar sapato, pra não sei o que. Tem muitos influenciadores que funcionam. Mais uma dica. Pra essas feiras, no site das feiras, existem todas as marcas que já estão fechadas pra ter stand na feira. Pegue essas marcas e pegue o contato delas pelo Instagram, por e-mail, e entre em contato com todas elas. É batata. Então, primeiro, datas comemorativas, grandes eventos, e terceiro, quadros. Então, quadros, quadros. Então, por exemplo, se o influenciador normalmente indica que o influenciador tenha quadros, que é, ah, eu faço um arrume-se comigo, eu faço quadro de dancinha com look. Isso é um quadro dela. Tem um quadro fazendo tour por apartamentos pequenos no TikTok. Eu tenho um quadro que é respondendo perguntas de tal jeito. Qualquer coisa. Ah, um box de perguntas nos stories pode ser um quadro. Então, quadros que esse influenciador tem, usa esses quadros. Às vezes, ele tem um podcast, que é um programa. Todos os quadros. Tem até um exemplo que a gente tem aqui na agência, que é de uma influenciadora que a gente assessora, que toda quinta-feira ela abre pra caixinha de perguntas nos stories dela. Então, os seguidores já sabem que quinta-feira é o dia de abrir pra caixinha de perguntas e ela conversa com os seguidores sobre assuntos diversos. E essa influenciadora, ela é super sem pudor, assim. Então, ela fala abertamente sobre sexo, enfim. Então, ela não tem pudor pra isso. Então, a gente pegou o perfil dela de ser um perfil sem pudor e falar abertamente sobre esse assunto. E na quinta-feira ela já ter essa interação com os seguidores dela. E a gente pegou e criou um projeto pra uma marca de camisinha que é Prudence e vendeu como a quinta-feira que era o dia eu não lembro como era no projeto agora mas quinta-feira ela abria caixinha de perguntas sobre sexo então ela respondia as perguntas dela sobre a experiência dela com sexo a experiência dos seguidores dela com sexo também ela conseguia encaixar a Prudence também no conteúdo. Então é isso. Pegar coisas que ela já faz e conseguir encaixar a marca. Teve uma outra aluna minha que fez que toda segunda-feira a influenciadora dela fazia a segunda do batom vermelho incentivava que as mulheres usassem batom vermelho na segunda pra se sentirem poderosas e tal. Super legal. E daí ela fez um projeto comercial pra vender qual vai ser esse batom vermelho da segunda-feira, né? Qual que é o tom mais bonito pra uma marca patrocinar? Então super legal também são coisas pequenas tá vendo? Não precisa ser um negócio super mirabolante uma viagem pra Toscana na Itália de carro pra Suíça. Pode ser também como pode ser uma coisa simples uma segunda-feira sem carne um box de perguntas sobre sexo e uma segunda do batom vermelho sabe? Então é isso. Então vamos lá de novo então primeiro datas comemorativas segundo grandes eventos grandes feiras e terceiro quadros e outra também é oportunidades na própria vida dela se ela for casar tiver tá grávida viagens coisas do dia-a-dia que conseguem encaixar, né? É, ter essa visão comercial pra essas coisas óbvias ali do dia-a-dia dela, né? Eu acho que é isso. Que legal. Acho que tem bastante coisa. Adorei, adorei foi um papo super fluido foi super legal e a gente tem a nossa atividade prática no fim do nosso podcast o que vai ser atividade, gente? Hoje a atividade é olhar ter assistido esse podcast e identificar um único projeto que você pode fazer pro seu influenciador um não pire em fazer cinco projetos no mês um projeto a cada dois meses é um volume super saudável você não vai atucanar todas as marcas aí com sempre coisa nova, 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 nova lógico que dá pra diversificar as marcas mas tomem cuidado com isso também então escolhe um projeto que você acha estratégico que você sabe que é do universo que seu influenciador dá mais resultado faz mais publi né? Então é aquele escolhe um projeto dentro do nicho principal de atuação do seu influenciador se é beleza tem que ser do universo de beleza se é geek tem que ser do universo geek se é fitness tem que ser do universo fitness porque você tem mais chance de vender escolhe uma data comemorativa importante pro seu universo ou um evento importante pro seu universo e escolhe um projeto pra você fazer você já vai sair na frente anos luz aí no mercado outra dica importante é tu compartilhar a tua ideia com o teu influenciador pra pedir sugestões pra ele também não tu fazer sozinho porque às vezes ele tem uma ideia lá de alguma coisa que ele já tá pensando que consegue encaixar com o que tu tá pensando também então os dois compartilham cada um a sua experiência ele lá como criador de conteúdo e você como a pessoa que vai vender o projeto e vocês compartilham essas ideias e conseguem montar algo muito melhor juntos total e às vezes a gente tá quebrando a cabeça putz tentando ser criativo e tal e duas cabeças juntas conseguem tem uma ideia meia boca aqui e outra ideia meia boca aqui juntando fica uma puta ideia top e daí fechou e já é e nada melhor como pro influenciador que já quer o conteúdo ninguém sabe mais do que o conteúdo dele do que ele próprio conhece a audiência dele vai saber que a audiência vai gostar então peça ajuda dele peça a dica dele pra poder montar isso junto exatamente então tá minha gente obrigada por terem ouvido e assistido a gente até aqui adorei o nosso papo de hoje comenta aqui embaixo o que vocês acharam o que vocês querem ver por aqui mais um beijo e até a próxima tchau tchau valeu tchau tchau